Bom, iniciando a gravação, começando mais um desenho com o Del Rey aqui, com o Sidney Meirelles, que se conhece há muito tempo, eu tava falando agora pro InOff, que ele foi o meu primeiro diretor de arte que desenha, enfim, é morado no Sul, aí depois eu voltei pra cá e tive uma experiência no Conexão Editorial, onde o Sidney trabalhava, e aí eu conheci uma trupe danada lá naquela época, né Sid? Se apresenta aí, cara. Foi que eu participo. Oi? Foi demais, né, mano? Antes de mais nada, um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo esse vídeo num tempo futuro. Obrigado pelo convite, você já é um amigo de longa data, é o cara talvez dos que eu trabalhei, talvez o mais divertido. Adorava ouvir você fazendo aquelas barulhinhas nas navezinhas do Jaxons. E como eu tava falando no InOff aqui, aquela época na Conexão foi mais escola pra mim, e eu só tenho que... Só tenho boas lembranças, né, das amizades e da bagagem profissional que eu adquiri ali também. Demais, cara. Você quer falar um pouco do que você faz também e da onde você é, cara? Legal, legal. Bom, nós nos conhecemos na... Bom, antes de mais nada, vocês vão ver aqui. Isso, apresenta aí, apresenta aí que hoje é diferente aqui, hein? Eu tenho que ter duas câmeras, eu não tenho duas câmeras, eu tenho uma só, e aí eu não vou conseguir mostrar meu rostinho. Talvez no final eu vire a câmera aqui, a gente tente, mas de qualquer forma vocês vão ver meus cadernos, meu estojo, eu vou pintar alguma coisa daqui a pouquinho, tá? Então, vocês vão ver minhas mãos aqui mexendo, ó. Pode ser ou não? Faço o gestinho. É uma honra aqui estar um cara tradicional, que é o primeiro desbravador do tradicional aqui no canal. Fico muito feliz de ser você, cara, que, né, eu admiro pra caramba o seu trampo, então. Mas, pô, antes de mais, bom, deixa eu me apresentar então. Me chamo Sidney Meirelles, sou ilustrador. Bom, nós nos conhecemos, conheci o Del Rey trabalhando num birô de livro aqui em São Paulo. Na verdade, nós nos conhecemos num Brooklyn, não foi, Del Rey? Chegou a trabalhar lá pro Lioa, não? Isso, pro Lioa. É verdade. Lá na Travessa da Bandeirantes, né? Exatamente, em 2005 aí, eu tinha 20 e pouquinhos anos, 23 anos. Olha, que menino! Nos conhecemos ali e... como que é? Que menino, né? Era novinho, cara, né? Não tinha experiência nenhuma com o editorial. Na época, eu não pintava com aquarela, só pintava com acrílica. Nunca tinha visto Photoshop na minha frente, isso na época, né? E foi uma escola, né? Porque eu comecei a trabalhar ali, me inspirou. E é um sonho realizado mesmo, que eu queria trabalhar com desenho, com alguma coisa relacionada ao desenho, mas eu não sabia como. E aí, um amigo em comum, né? Um amigo me apresentou pra esse coordenador da empresa ali, o Wellington, né? E a gente viu meu trabalho e tal, me chamou pra fazer um teste e eu fiquei trabalhando ali. Foram poucos meses, que logo ele saiu dali e foi pra Conexão, onde a gente estreitou mais a nossa amizade ali. E trabalhei quatro anos ilustrando e dando apoio ali pra mais oito, nove ilustradores, que faziam parte da equipe de ilustradores, né? E aí eu conheci o Pietro, a primeira oportunidade de trabalho do Pietro foi comigo lá, o Amanda Grazini, o Roca. Exatamente, era uma trupe mais ou menos lá, né, cara, já. Era uma galerinha boa, cara. Começou com o Pietro, o Giba também trabalhou lá um tempo, o Valadares, a Amanda Grazini, o Roca. E tem o pessoal da técnica também, o Renan, o pessoal que não é tão conhecido do cartoon, digamos assim, do desenho que é pro livro infantil, né, é pessoal da técnica, tinha mais uma equipe lá também, o Sabu, enfim, o Theo. E depois eu saí da Conexão em meados de 2010 e montei o meu estúdio. Eu tinha saído da Conexão pra montar o meu estúdio e aí o Roca e o Léo, principalmente, me infernizaram a mente pra gente abrir o estúdio junto, né? E eu não queria, eu queria trabalhar carreira solo mesmo, né, mas eles existiram bastante e aí a gente montou o estúdio, eu, o Roca, o Léo Fanelli e o Theo Coelho, o Giz e Cera, né, que em 2010 a gente, e a Fê também, a Fê começou a trabalhar com a gente depois de dois, três meses. Tá, 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 mas peraí, Cid, Cid, calma, calma, vai, 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 a gente vai chegar nesse ponto aí que tem um monte de coisa legal que eu quero falar aqui, eu quero que vocês explicam. Vai conduzindo aí, vai conduzindo. É, tranquilo. Até pra você poder começar aí, cara, vamos, vamos, eu queria fazer uma lembrança mais remota, a gente costuma tentar ancorar, né, na época que você era pivete, né, é legal você falar do outro, você é de São Paulo mesmo ou não? Você é de... Sou de São Paulo, Zona Leste. Ah, Zona Leste, legal. Eu cresci na Zona Leste, e na verdade a minha vida foi dividida entre o desenho e a vontade de ser jogador de futebol, olha que legal. Olha que legal, olha que da hora. Só que eu, quando era muito novo, a minha relação com o desenho, eu sempre gostei de desenhar, e ficou muito mais estreita com aquela série que tinha na TV Cultura, chamada Mão Livre. Oh, sei, sei. A Mão Livre, a linguagem do desenho com o Felipe Halabel, e eu amava aquilo, amava, amava, então eu saía do treino de futebol correndo pra poder pegar o A Mão Livre ainda, o episódio do dia, né, então eu ia de manhãzinha jogar bola e voltava correndo pra assistir o Felipe Halabel pintando, né, desenhando e tal. Quando eu não podia pegar, a minha irmã, que hoje trabalha comigo, a Fê, ela anotava qual foi a matéria, e às vezes ela fazia até uns skates pra mim, era muito divertido, porque, olha, hoje foi modelo vivo, e aí ela me mostrava, foi passando o tempo. Nossa, você estudava mesmo através do programa, olha que legal, cara. É isso aí, ali, o que eu, eu era muito novo, né, foi anos 90, né, 93, 94, 95, eu era muito novinho ainda, tinha 3, 12, 13, 14 anos, e eu já, eu sabia que eu queria, é engraçado, Del Rey, porque eu sabia que eu queria trabalhar com desenho, mas não sabia como. Então, só que, como todo moleque da minha época, a maioria queria ser atleta de futebol, jogando futebol, por causa da influência da época, enfim, eu sempre gostei de futebol, e acabou, que não deu certo, ficou claro, você nunca me viu jogando bola na TV, no rol, não? E aí, eu comecei, eu dediquei ainda mais pra essa área do desenho, né, então, as minhas referências, aquilo que me motivou a continuar desenhando foi esse cursinho da TV Cultura, a mão livre, e os desenhos animados da época, né, que eu copiava ali, o, sei lá, o Pica-Pau, o Pega-Long, enfim, né, gostava dos desenhos animados ali, depois, antes disso, antes de eu conhecer melhor os desenhos da Disney, né, através do CD, não tinha nem CD na DVD, era fita cassete mesmo. Fita cassete mesmo, né, hum, nossa, cara, que legal. Bom, a gente, então, é mais ou menos da mesma época, né, cara, eu sou de 82, né? Eu também, pô, vi que a gente é. É do mesmo ano, então, olha só. É? Então, estamos fazendo 42 aí, esse ano. Eu sou de agosto, agosto. É, eu sou de maio, então, eu tô junto ali. É isso, você é mais velho um pouquinho, pronto. Um pouquinho, um pouquinho. Legal. O Elton também, né, você lembra do Padete, não? Lembro, o Elton, eu lembro dele que era um cabeludo. Isso, ele também é de 82. É, eu também me dá, me dá, me dá, me dá. Ele tá bem, mano? Tudo certo, tudo certo, a gente tá trabalhando junto mais uma vez aí, fazendo o storyboard aí lá na Split. Legal, manda um abraço pra ele, mano, pela lembrança dele. A gente não consegue se desgrudar também, então é bom ter uns parceiros assim, né? Ah, show de bola, cara. Da hora, da hora. E aí, não, rei, de manhã, enfim, cresci nisso, né? Meu pai e minha, passando com os tabernos, com as folhas e tal, e eu desenhando sem parar. Até que eu comecei, eu comecei a fazer, puta, era muito moleque. Olha, meu primeiro desenho comercial eu tinha 10 anos, a minha lembrança, porque eu como gostava muito de bola, como eu já falei, eu fazia aqueles, eu gostava de recortar quando um time era campeão no final do ano, os jornais publicavam a caricatura dos jogadores. E aí eu gostava muito do Batistão, né? Ah, dos caricaturistas, né? Dos caricaturistas dos jornais, exatamente. Eu ficava enlouquecido com aquilo, né? E aí eu lembro que eu copiava e fazia os meus, aí meu pai vendia no trabalho dele, levava lá pro amigo dele, dos amigos dele do Corinthians, o pôster de São Paulo, do Palmeiras e tal, e ele vendia, tipo, na época, pô, 93 não era nem real ainda, era cruzado, cruzeiro e tal. É, cara, é. E aí foram os meus primeiros trabalhos comerciais, digamos assim, eu era molequinho, né? Nossa, que demais, cara. Bom, a coisa foi passando e fui crescendo e a coisa foi ficando séria, né? Porque eu, na época, antes da... a gente tá falando aí do pré-internet, né? Não tinha internet, né? Isso, é, pré-internet, total. É, o acesso a... putz, tá ficando velho, irmão. Quem tá vendo esse vídeo aqui, nem imagina a possibilidade de não ter internet, né? Bom, a gente tá falando aí do pré-internet, né? Não, tem uma galera mais velha aqui que frequenta aqui o canal também, né? Mas é sempre legal de contar isso, porque o pessoal realmente nasceu já na internet. A gente teve um bom período, né, cara, de infância sem nada disso, né, cara? Não, não teve. Não, e assim, o que, de certa forma, me incentivava a estar com a cara no desenho, não a tela, né? Exato. Eu não fui uma criança do videogame, por exemplo. Eu não gostava de videogame. Meu pai, na época, ele até comprou um videogame pra mim, e eu não ficava parado. Eu queria jogar bola, porque eu ia na rua ou desenhando, ou desenhando. Então, tinha uma estante aqui na casa dos meus pais, que eu ficava numa resma, aquele bloco de 500 euros de sulfite, e papel, lápis, borracha e caneta, pronto, é isso, né? Então, o meu tempo tava aí, né? Só que a coisa começou a ficar certa. Você vai crescendo, estudando ali, terminando ali o ginásio e tal, vai pra faculdade, vou fazer o que na faculdade? Eu queria trabalhar com o desenho, só que eu não sabia com o que, onde poderia estar inserido, né? Acabou que eu não fiz faculdade, justamente porque eu não encontrei um curso que pudesse me, na época, me abastecer. Eu sabia, eu já sabia da existência da Belas Artes e da Panamericana, só que era um negócio caríssimo, né? Era inacessível, né, cara? Não, impossível, né? Pra um cara de periferia, sem chance nenhuma, né? Só que aí eu fui por minha conta, tava desenhando, né? E sonhando, sonhando, sonhava. Mandava cartinha pra Porta da Esperança, porque eu queria conhecer o Maurício de Souza, vai vendo? Olha só, não, mas cara, isso é o mais comum na nossa época. Isso era comum pra caramba, né? Era isso, até o Pietro mesmo contando sobre as cartinhas que mandava pra fábrica de quadrinhos, né, também. Então, tipo, era uma geração ainda depois da nossa, mas que também viveu isso, né, cara? Exato. E aí, isso, agora chegando lá, já no final dos anos 90, foi quando eu conheci a fábrica. Ali foi o, meu, ali era a minha Disney, cara. Ali eu fui muito, muito, eu aprendi, cara, eu aprendi muito, meu professor nos dois anos que eu estudei fixo lá foi o Caribé, eu fui muito feliz com o Caribé, porque... Ah, que legal, você estuda o Caribé. O Caribé, ele era o artista, dos artistas que tinham o escopo da escola ali, Cariello, o Roger, o Guilela, o que mais que tinha ali? Tinha o Chau, tinha uma galerinha ali, né? Eu não vou lembrar o nome de todos agora. O Ed também da bola lá. O Caribé era o que mais trabalhava com a técnica tradicional. Ah, legal, é verdade. Ele era o mais, assim, que tinha, eu lembro que teve o álbum da Fábio, da Fábio, que tá um ano qualquer lá, que a galera fez tudo digital e ele, eu acho, foi o único que fez com o tradicional e ele levou os quadrinhos pra gente ver com acrílica, com aquarela, com o Caribé, assim, ele teve uma importância fundamental no meu interesse pra ilustração que não fosse pra desenho, que não fosse de super-herói. Porque eu lembro que quando eu entrei na fábrica, eu encontrei o Cariello na recepção e eu falei assim, na minha inocência, né, ali eu já tinha quase, tinha 18 anos, talvez, 18, 19, eu falei assim pra ele, é moço, eu quero entrar aqui na escola, só que eu não quero fazer herói, eu não vou fazer super-herói, eu gostava dos desenhos Disney, eu gostava até de tomar amor, mas eu não gostava dos musculosos, né, dos musculosos e tal. Ele falou, então você tá no lugar certo, aqui a gente ensina também a desenhar diferente dos musculosos, né, enfim, dos heróis. E aí, eu me matriculei na escola, aí pra pagar os estudos, eu entrei no... eu trabalhava de estoquista numa loja ali na Praça da Sé. Olha só. Eu lembro, cara, eu lembro que eu ganhava na época, o salário era R$200,00. Meu salário era o salário mínimo, né, R$200,00 lá e vai ganhando. E eu pagava R$180,00 de mensalidade. E aquilo... eu dava o salário inteiro na mão deles. Era um negócio assim... e era um... e foi muito... foi duro por isso, né, porque eu já namorava na época, então eu queria sair com a minha namorada, pagar um sorvete, mas tinha condições, né, porque o dia não ia todo na escola, né. Mas eles tiveram, além de eu aprender bastante coisa com o Caribert, eles tiveram a função de... é... de... me... me... é... me com o imaginário, assim, sabe? Eu sonhava com aquilo, eu tenho uma lembrança... eu vou desenhando aqui, tá? Cara, é, então isso que eu ia te falar, começa aí, porque daqui a pouco aí você vai tá... tá defasado, aí vai ficar chateado. Eu vou fazer um desenho aqui, depois vocês vão ver... E aí eu lembro que eu... Deixa eu aproveitar pra iniciar aí, esse caderninho aí, ele é o quê? Que tipo de papel que é? Vamos lá, eu... eu amo desenhar esse catbook, é... é uma questão mais logística minha, porque eu sou super desorganizado, meu... se eu faço desenho em papéis avulsos, eu preciso encadernar, senão eu perco os desenhos, assim... Ah, legal, legal. Então eu resolvi, então aqui é tudo, ó, tem um caderno aqui, tem mais uns... cinco, seis jogados por aí, ou tem uns três do meu lado, e tem mais uns aqui atrás e tal. Ótimo. Então esse aqui é o catbook que eu... não fui eu que confeccionei, mas eu tive a ideia, eu comprei os papéis, esses aqui são papéis de aquarela. Ah, legal, muito bom. E são mais finos um pouco, eles têm 200 de gramatura e não 300, como é comum, né? Eles têm 200, 100% agudão, são aqueles papéis, papel Balvon da marca... posso falar a marca, não? Pode, claro. Papel Balvon, é... 200 de gramatura, a linha Academy, ou Academy, que eles falam, né? Que coisa linda, cara. E aí gosto desses cadernos, que eles são mais encorpados e eu consigo trabalhar aquarela também neles, né? Isso não só o desenho, então dá pra pintar e tal, e o papel aguenta super, super bem, né? Você tá sempre municiado ali pra poder usar o tradicional full como você gosta, né? É, cara, e me permite fazer uma pergunta pra você, é... Bom, a gente tá uma conversa aqui, né? Claro, manda ver. Por que que você acha... Ah, você falou que eu falou primeiro a colega seu aqui, que tá... que é do tradicional nesse bate-papo? Cara, por que isso? A galera desistiu de desenhar no tradicional? O que que você acha? Cara, eu acho que tem a ver, tem a ver com ser um programa, cara, é na internet, é no YouTube e basicamente comecei pela pandemia, né? Então eu acho que, em parte, a coisa fica mais prática com o pessoal compartilhando tela, porque tá meio que trabalhando desse jeito sempre, sabe, Cid? Então compartilha a tela pra mostrar alguma coisa no trabalho, pro cliente, ou seja pra... ou no estúdio, que nem a gente trabalha, então tá sempre ali mostrando uma coisa ou outra, tirando print, né? Então o pessoal tá nesse mundo. O que me surpreendeu, na verdade, mas não me surpreendeu muito, né? Porque o Cariello sempre surpreende, né? Então o primeiro programa aqui da gente, cara, do podcast aqui de conversa do canal, foi com o Cariello. E ele tava na época lançando o livro dele, o 41, 42, eu sempre esqueço o nome. É o 41, 41. E aí ele tava com campanha, eu falei, cara, vem gravar, a gente faz um Aue lá e você já me ajuda no canal também, ou ajuda a divulgar você, né? E vamos que vamos. Aí ele super topou, eu fiquei super honrado, né? E na época me cogitou a possibilidade de talvez ser tracional, né? Mas eu sabia também que ele manja bastante de digital, né, cara? Então... E ele pegou e abriu o Photoshop aí e saiu desenhando uma pintura aí, digital, com brush simples do Photoshop e tudo mais. Mas assim, eu acho que também falta um pouco de facilidade com agenda com pessoas que trabalham no tradicional, né? Eu percebo que, tipo, a galera do tradicional e alguns que eu conheço são tela grande, né? Eu queria trazer aqui até um Edu Cardoso, né? Já chamei ele já, a gente só não conseguiu a agenda direitinho. Mas, cara, o cara faz umas telas assim de dois metros de altura, sabe? Dois de largura, tela de um metro, enfim, tudo grande. Aí eu falei pra ele, cara, se você tiver dois celulares, resolve a situação. Você coloca um virado pra tela, um na sua cara e a gente vai que vai, né? E... Mas a gente não conseguiu agendar, né? Basicamente, mais pela dificuldade do que outra coisa. E aí, como eu também tô inserido demais no mundo da animação, né, cara? Acaba sendo muito prático chamar a galera da animação, porque tá todo mundo ali no Discord, no Instagram, né, meu? Então, ó, vem aí, vamos gravar lá? Vamos gravar. Então, beleza, sabe? E aí acabou ficando isso. Então, no fim, no fim, você... Você deu boot aí, cara. Ah, entendi. Mas eu achei que fosse realmente mais uma questão de desinteresse mesmo, assim, pelo tradicional, sabe? Eu sei que o digital, eu também trabalho com o digital, né? Na época da conexão mesmo, que a gente trabalhou ali no birô, a gente trabalhava com o Photoshop o tempo todo, né? Então, mas eu tenho notado que há um desinteresse geral, assim, pelo... Você acha? Olha, que interessante. Eu acho, cara, eu acho, assim, você não encontra. Na verdade, o pessoal... Bom, eu dou aula, né? Eu tenho bastante aluno que trabalha com... Bom, são meus alunos porque eles querem pintar mesmo, né? Eles querem trabalhar com... Isso, mas você dá aula do seu curso, você tá falando, né? É, do meu curso, é. Então, as pessoas que estão aqui, estão comigo é porque elas querem realmente desenhar, tradicional, se vê, se elas querem... Querem pintar mesmo, assim. Isso aqui, por exemplo, essa mancha aqui que eu tô fazendo com você, aqui não tem Ctrl Z, né? Por exemplo. É, não tem Ctrl Z. Isso é legal. Aquarela é super imprevisível, né? Então, pode, pode acontecer de um... Se tá um ambiente mais quente, por exemplo, ela pode secar mais rápido, se tá um ambiente mais frio, ela vai demorar de secar. Tem o imprevisível, né? Isso. Que é a cor da aquarela, né? Enquanto a gente vai conversando, eu vou deixar secar naturalmente aqui, tá? Não, tá tranquilo. E, mas, mas, é, assim, eu quero trazer sim, acho que é importante a gente ter esse recorte. É, apesar de, assim, ter pessoas que trouxeram, por exemplo, Procreate, e você vê que o Procreate é bem interessante. A gente vê que conversa com o Bruno Bigode. Pô, cara, foi muito legal ele mostrando o que ele faz no Procreate. O próprio Rafael Sarmo... O Bruno Bigode, eu não sei se você conhece ele. É, eu vi. Ele pinta com aquarela pra caramba. É, e ele pinta com aquarela pra caramba, mas ele optou por fazer assim, foi mais prático e tal, né? Eu acho que é mais pela praticidade, no fim, né? E a gente teve também a Camila Picheco. Picheco, acho que ela é que é. E ela tem um canal no YouTube, foi uma das convidadas aí. E ela trouxe também um processo em aquarela, só que foi pré-gravado, né? Ela já tinha esse processo. Aí ela deu play e a gente foi trocando ideia. E aí ela parava, eventualmente, voltava no processo pra gente poder trocar uma ideia sobre alguma coisa que ela fez, né? Mas é isso, assim, basicamente. Vamos ver. Pessoal que tá vendo a nossa conversa aqui, pode falar o que vocês acham aqui nos comentários. Da minha parte, é super legal trazer coisas tradicionais aqui. Eu gosto demais. Então, você que assiste o Desenhando com o Del Rey, me fala se tem interesse de ver esse tipo de material também, tá? Mas... Eu acho que, falando um pouquinho do tradicional, eu acho que a base do... Eu acho que tá aqui, cara. Total, né? Eu também gosto do digital e tal, mas a base tá aqui, eu acho, sabe? De você trabalhar, às vezes, com o mínimo de possibilidades, já que você não tenha tantas leias como tem no Photoshop. Eu fiz ilustrações no Photoshop com 300 leias. Leia pra calma, né? E ficar perdido ali depois, né? Depois de um... E você fala, meu Deus, onde é que eu parei, né? Então, o tradicional, ele permite que você seja mais objetivo, na escolha das cores, um pouco mais objetivo. Então, eu... Bom, quem tá vendo aqui esse bate-papo, eu vou aconselhar sempre que você, em algum momento da carreira de vocês, trabalhe com o tradicional, que vai agregar muito, né? Sem dúvida. Só da técnica em si, pode ser óleo, pode ser acrílico, é o que for, né? Mas eu acho que vai agregar muito no trabalho do desenhista. Sem dúvida. Tem uma... Tem uma... Como que fala? Uma reflexão que dá pra você fazer, né? Entre o trabalho tradicional e o digital, e você vai reaprender, né? Acaba reaprendendo o digital através do tradicional, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A transparência, pra que que serve a transparência? Ajudou muito. Eu, quando comecei a trabalhar com o digital, eu tinha dificuldade, cara, com cores, eu tinha dificuldade, eu tive que estudar um pouco de teoria cromática, pra até facilitar na escolha das cores. Depois, essa bagagem eu levei pro computador depois, trabalhei, ou depois que eu aprendi mais a pintura tradicional, continuei trabalhando com o digital. E hoje, praticamente, eu trabalho full-time só com o tradicional, né? Tanto com as ilustrações para os livros, quanto... e os originais, né? Porque aí sim, a ilustração para o livro eu faço em folhas separadas, que eu comercializo elas também, né? Acabo vendendo pra própria editora, o original, ou pra algum... Legal, legal. Acabo criando essa possibilidade, né? Ah, bacana. Então, hoje você divide entre as aulas e as publicações de ilustração tradicional pra livro, né? Exatamente. Eu fiz um... migrei em 2014, foi o meu primeiro livro que eu publiquei tradicional, até então era só digital, né? E fui pra Folha, o Eberson Santiago aí, conhecido da galera, ele que me indicou pra fazer esse livro, aí eu peguei quatro livros. E tá pra ver aí também. Ah, tá. O Eberson tem várias... Nossa, esse tem história, cara. Esse aí tem que fazer um podcast de cinco horas com ele. Legal. Ele tem muita história, né? E ele me indicou lá, na época, rolou, peguei e depois fiz outras duas coleções, total aí de 11 livros. Foi muito bom. E desde então, só trabalho com... além das aulas, né? Ilustrando o livro nessa técnica aqui, né? Aquarela com um pouquinho de lápis de cor, assim. Ah, legal. Você usa lápis de cor também e ensina também com lápis de cor. Legal, hein? Tem, mas eu... mais aquarela, né? Acho que o lápis de cor ainda dá pra ser um pouco mais intuitivo, sabe? A pessoa que gosta de técnica tradicional, o lápis de cor, ela é mais... eu diria que... um curso de lápis de cor, não sei se assim, sabe? Meus alunos pedem, né? Pra que eu grave umas aulas, só que eu acho que aquarela exige um pouco mais, né? Então eu fico... gasto mais energia ensinando aquarela do que lápis de cor. Sim, sim, total, né? A aquarela tem todo um pré-requisito aí de entender a secagem, né? A água... é muito... já é muita dedicação aprender a só ela, né? Exatamente. Mas o teu curso tá previsto um pouco de técnica mista ou não? É só aquarela mesmo? É focado na aquarela? É aquarela, aí sim. O que acontece? Eu dou na... hoje, meu curso é disponível... tá disponível numa plataforma, né? Legal. Eu tenho encontros ao vivo, toda semana, ou pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu tenho encontro ao vivo com os meus alunos, onde a gente bate papo, eu falo um pouquinho do mercado, das tendências aí de mercado, de ilustração, como que a coisa tá rolando. É... a gente quer o dia ou a tarde pra bater papo, né? Com os alunos, e eles naturalmente têm perguntas, pra quer saber como é que... eles podem montar um portfólio, eu vou orientando de uma maneira como é possível num grupo grande, né? Hoje a gente tem um pouco mais de 100 alunos na turma, então é bastante gente, né? Que é pra administrar ali, mas tá sempre muito legal ter esse encontro com eles, né? Normalmente é por onde os encontros, Cid? Então, o que que eu faço? O que que eu fiz, Del Rey? A princípio, eu faria as aulas tudo pelo Instagram, cara, em formato de live. Legal. Essa era a ideia inicial. Só que alguns alunos, antes mesmo do curso começar, eles me alertaram, na época, isso foi meio do ano retrasado passado, e que o Instagram poderia derrubar as lives... Olha... Não ia... ia ter problema, né? E aí eles... aí, meio que simultâneo, eu fui correndo atrás de uma alternativa, e aí eu encontrei, então, essa plataforma onde eu deixo as aulas disponíveis lá. Ah, legal. E aí o aluno, ele assiste a aula, e uma aula por semana, ele vai receber no e-mail dele o acesso, né? A uma aula, e a gente depois escute aí uma vez por... a cada 15 dias, a gente... Hoje em dia tem sido uma vez por semana, mas a tendência é que fica uma vez a cada 15 dias, a gente senta pra discutir o que que eles estão achando, tal, e... Pra ter uma proximidade. Na maioria dos cursos online, os alunos, eles ficam mais distantes dos professores, né? Exato, exato. Feedback é um... é uma... é uma busca do pessoal, né? Pra poder ter um pouco de feedback, um pouco de relação social, né, cara? Exatamente, exatamente. E aí eu... a gente tá... eu não quero perder esse contato, porque até então, quando eu comecei a dar aula, o que que rolou, né? Eu fui convidado pela ICS, na época. Ah, legal. Isso é uma escola de arte aqui de São Paulo, né, que trabalha muito com... com animação, né, com a galera da animação e tal, luz, e tem galera do concept também, de jogos, o Pagliuso, o Mike Azevedo. E o Paulo Ignes, que era professor da época, da Fard, lá, da ICS, me indicou lá, e aí, isso foi em 2016, eu tava trabalhando com o pessoal da Faulia, não sei se você conhece o André Forne. Eu conheço o André Forne, sim, sim, aham. Ele trabalha com animação, né, eu acho que até hoje trabalha com animação, não sei se ele tá no Brasil, mas ele trabalha com... Acho que agora ele tá trabalhando com games, né? Games, isso, exatamente, é. Na época ele tinha uma produtora aqui de animação e tal, ele fazia o Dino Aventuras e tal, ele era um criador. E aí, a gente... ele me convidou pra trabalhar lá, fiquei lá uns meses, e foi quando o Vidal me convidou pra dar aula na ICS. Muito bom, legal. E foi... bom, primeiro eu fiquei assustado pra caramba, porque eu nunca tinha dado aula, né, eu não sabia se... É, a gente sempre dá uns calafrios, né, cara? É, cara, falei, meu, como é que vai ser esse negócio, né? Aí eu pedi um conselho pro professor aqui, outro ali, que eu conhecia e tal, e... bom, topei. Foi muito legal, trabalhei lá de 16 até a pandemia, até 20, 21, né? Dia 7 comecei a aula lá, foi muito gostoso, assim, só que aí na pandemia eu tive que sair e comecei a dar aula por minha conta mesmo, né? Legal, então eu ouvi... E como eu sentia... eu sentia... esse interesse da minha aula em dar aula, eu gostava da ideia de dar aula ao vivo, né? Então as minhas aulas eram todas ao vivo. Sim, sim. Essa ideia de dar aula online... Pré-gravada, né? Pré-gravado, eu não gostava muito dessa ideia, né? Sim, sim. Só que com o passar do tempo eu fui vendo que funcionava também, bem organizadinho e tal, funcionava. Se ficar organizado, rola, né? Você sabe que isso aí é uma outra questão que é uma tendência também entre os artistas aí, viu, mano? Porque essa coisa de não curtir a aula gravada, né? Em conversas com a Fernanda Montoni, né? A Fernanda Montoni esteve aqui no canal já e a gente já trampou junto também em outras ocasiões e ela tá forte nessa coisa de aula, né? E ela falou, ela falou, cara, eu não gosto dessa... né? Prefiro fechar a turma, ela fecha pelo Instagram também. Prefiro fechar a turma, que ela dá aula de cenário pra animação, né? E aí a gente faz a aula lá e tal, não tô interessado em gravar um negócio e deixar. Eu falei pra ela, é legal porque mais pessoas podem ver através das plataformas, né? Fica um material passivo e você pode marcar, né? A troca de ideia. E ela foi uma que falou isso e teve outras pessoas que falaram também disso, cara. De, tipo, procurar dar aula também em encontros mesmo, porque... Não sei, eu acho que talvez tenha uma inércia até das aulas que a gente dava, né? No seu caso na ICS, no meu caso na Quanta, enfim. Galera... Galera... Eu, pelo menos, não só lembro como eu tenho saudade da minha sala de técnica de pintura lá na Quanta, né? Então, eu sei que isso é... Era uma experiência única aquilo ali, né, cara? Cara, mas o que acontece? Pessoalmente, o que rolou comigo? Eu dava aula pelo Zoom. Ah, legal. Só que, meu, eu tive vários problemas com o Zoom. Ah, é? Vários problemas. No sentido, o Zoom, ele... Bom, o Zoom você tem que comprar, né? Comprei ali a possibilidade de ter ele uma entrega um pouco melhor e tal. E aí eu deixava tudo meio configurado pra que a aula fosse gravada em HD, né? Em uma boa resolução. E ele terminava a aula. Quando eu ia ver a gravação, ela tava em baixa. Olha só. Cara, eu fiquei, assim, eu fiquei bastante estressado porque a ideia do curso era eu terminava a aula... E disponibilizava em alta resolução, né? Claro. Exatamente, no YouTube. Então, eu tinha um grupo no YouTube fechado e disponibilizava lá pra eles assistirem. O que que aconteceu? Não tinha, cara. Porque, às vezes, o vídeo ficava desse tamanzinho, assim. Nossa, que horror, cara. Eu passei um estresse grande, assim. E aí, o meio que eu encontrei de sanar essa minha dificuldade foi gravar as aulas em alta. E aí eu disponibilizo na plataforma. Eles têm acesso, eles podem comprar o curso de forma vitalícia. Que ele tem quase 180 aulas dos três cursos, desenho, aquarela e ilustração. Ou eles podem fazer renovação automática a cada término de ano, né? Então, se encerra o ano, ele pode renovar. O curso todo vai ter um total de quatro anos, né? Quem quiser fazer todo o curso e não comprar o vitalício, dentro de quatro anos ele termina tudo. Olha que legal. Só que pra que a gente tenha essa dinâmica, essa coisa mais próxima, que eu fiz esses encontros ao vivo no Instagram. Legal. E aí, no Instagram, a gente bate esse papo e... Eu faço encontros pessoais também, presenciais também. Ano passado, no Facebook, no final do ano. Vou ver se eu faço um agora. No início do exemplo, pra gente se conhecer melhor, os novos alunos. Muito bom, muito bom. Dá mais. Mas aí, essas conversas que você tem com os alunos pelo Instagram, são lives fechadas pra esses alunos ou é aberto também? É fechado. É fechado, né? Eu já vi você fazendo live no Instagram também, né? Mas aí são duas modalidades diferentes, né? Um é live do seu Instagram, o outro é pros alunos, né? Exatamente, é. Aí eu faço fechado. Bacana. Muito bom. Cara, é muito bacana de ver você trampando. É, eu vi que você usou com bastante umidade lá em cima, né, cara? No começo. É que eu fico aqui, eu umideci o papel quase todo, né? Isso, com aquele pincelzão, né? Legal. Eu peguei um pincel não tão grande. A princípio eu ia fazer com esse aqui, que era um pouco mais... Ele é uma pele bem macia, só que ele explodi muito, né? Então, eu tentei um pouco mais de controle, peguei o pincel um pouco menor. Legal. A tinta, essa tinta que tá aqui, ela tá bem encorpada. Por que que acontece? Aqui, pra ter esse tipo de efeito... Isso. Tô aproximando da tela aqui, né? Pra ter esse efeitinho aqui, que lembra os pelinhos da touquinha do menino... Ah, legal. Você tem que fazer numa camada só. Ah, sim. Então, o preparo da tinta fora, aqui no grupo, às vezes demora mais aqui do que aqui. Porque quem tá acompanhando a live, eu demorei mais tempo aqui preparando a tinta. Preparando a tinta, né? E quando eu venho aqui, eu vim de uma vez só. E já é, eu vi. Então, é uma vez levada, do jeito que ficar, ficou. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, o menininho, dá pra ver os olhinhos dele. O menininho com uma roupinha de fio mongol, talvez, né? Não sei se... Sim, sim. A roupa lá da oriental, né? Exatamente. Então, pra dar esse efeito, você tem que fazer num tiro só. Eu gosto mais desse efeito do que esse aqui que eu fiz depois, ó. Perceba que eu fiz uns pelinhos aqui. Ah, legal, legal. Sim. Aqui eu já fico um pouco antinatural, né? Isso aqui é mais natural, então... Bacana. Umedeci o papel, o papel ele aguenta. Ele dá uma leve entortada, mas não muito, ó. Percebe? Aqui tudo quase aquarela, ó. Ele percebe que ele não entorta tanto, né? Ele aguenta o papel. Sim, sim. A folha aguenta, né? Sim. E aí dá pra fazer no verso ainda também, né? Ah, dá pra fazer no verso. A maioria das coisas aqui tem diferente verso, ó. É, mostra um pouco aí o caderno pra galera. Isso, bacana. Então, vamos encostar aqui. Aqui é o papel matizado pra um chá. Ah, muito bacana. Fazer um chá mate, né? Você concentra ele, faz ele bem concentrado. E o branco é guache? Aqui é aquarela. Não, mas o que... Essa é uma reserva? Esse branco? Ou é... O branco é uma aquarela branca. Ah, aquarela branca, legal. Pode usar guache. Pode usar guache. Mas nesse caso, tipo, senta aqui, ó. Eu tenho uma aquarela que é... De certa forma, ela é um guache aguado, digamos assim, né? Ah, tá certo. Legal. Ó, ela é essa aqui, ó. É o... Você vê que é a aquarela. Opa, essa aqui, ó. E... Ximink. Da Ximink. É branco titânico. Então, dá pra fazer... Ele cobre bem. Ele cobre ou pode usar guache também, né? Não tem erro, não. Pode ser o guache ou o fone. Legal demais. E aqui é no papel matizado. Então, dá pra fazer print-verso. Ó, legal. Tá bacana. Que coisa linda, hein, Cid? Aqui são estudos mesmo, cara. Ah, esse aqui são dos encontros do... 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 Do Instagram, ó. Ah, bacana. Tem umas aulas que... Criei uns personagenzinhos. É, puxa pra baixo ali. Ó, deixa na... Ah, legal, assim. Deu pra ver bem. Bacana. É, então eu fiz... Aí ele focou, ele focou de novo. Mas... Olha que fofinho, cara. Uma cena de aula, né? Que é... Uhum. Que que ele é personagem pra um livro. É... E aí, ó. Aguenta a frente e o verso bem, ó. Bem. Aqui é aquarela pura, praticamente, ó. Coisa linda. Fizem lá com a turma. Então, é... Acho que é isso, né? Aqui, ó. Nossa, coisa pra caramba. E tudo muito lindo. Algum desses cavalos eu cheguei a acompanhar você fazendo no Insta. É, eu devo ter feito algum deles. Eu devo ter feito no... Em live, né? Em live aberto, né? Entrei lá pra encher o saco lá. É, legal, legal, legal. Uma dó. Então, cara, deixa eu te aproveitar pra te falar aí. Porque, é... Eu acho que é bacana a gente fazer esse recorte pra galera. E você fez questão de falar. E aí, a gente teve também aqui o papo com o Brão. E o Brão também teve um pouco disso, né? E outras pessoas. Até o próprio Davi. É que o Davi nunca foi... Nunca fez isso, né? Ele sempre ficou misto, né? Meio digital, meio tradicional. Mas o Brão, ele também falou sobre isso. Ele falou sobre migrar, né? Ele falou, eu migrei. Eu saí. Eu só faço assim agora. E ele tá trabalhando exclusivamente. É claro que tem alguns trabalhos que ele faz aí no Poco Digital. Mas ele saiu do mundo da animação e foi pro quadrinho tradicional, né? E ele falou, eu quero fazer quadrinho tradicional. É isso que eu vou focar e tal, né? Aí ele achou o mercado lá fora. Achou alguns autores aqui que ele faz junto. E lança a Catarse e manda ver. E eu fico pensando isso assim um pouco, né? Eu... Você como direito de arte, tendo trabalhado no editorial tanto tempo. Já não ficou... Não chegou a te dar um pouco de receio de que não ia dar pra ficar... Pra trabalhar sem ser digital, cara? Como que você vê isso assim? É claro que assim... No caso seu, do Brão. Vocês tem uma qualidade também no tradicional já desenvolvida, né? Cara, um trabalho... A Julia Bax também, né? Trabalhou no editorial também bastante tempo. Fazendo aquarela. Então... Eu imagino que tem que ser uma saída planejada, né, cara? Pra você poder ir pra isso. Pra você conseguir ficar só no tradicional. Porque... Embora seja super atrativo, interessante, né? É uma coisa que a gente não encontra toda hora. A galera... Ah, não. Então estamos procurando ilustradores tradicionais pra fazer nossos livros. Até tem, né? Mas... Como que você vê isso, cara? O que acontece... Desculpa, vou te cortar. Não, vai lá. O que mais rola, na verdade... O que eu tenho notado... É... Editora que... Por exemplo, vou citar alguns artistas tradicionais. É... Aqui no Brasil, né? Tem a Cris Eick, que trabalha com aquarela. Tem o Leris, que trabalha com aquarela. O Cárculo, que tem apresentações. É... Eu me incluo nessa turma. O próprio... O Brão, também fazendo quadrinho tradicional. É... Só que, assim... Pra literatura, Del Rey, funciona maravilhosamente. O Odilon Moraes faz muito com bico de pena, com lápis, grafite, que é o tradicional. Faz muito com aquarela. Não é bem uma pintura, mas ele trabalha com uma forma muito elegante as ilustrações dele pros livros. É que é diferente do Anso do Cárculo, né? Que é essa escola que eu vim, da pintura um pouco mais trabalhada, digamos assim, né? Tá. Pra literatura, funciona muito bem. Na verdade, os editores, quando eles entram em contato, eu já experimentei, tipo, cogitar a não fazer com... A não fazer tradicional, a fazer com aquarela ou digital. Eles não aceitam. E eles fazem questão de pagar a mais por... Pra você fazer tradicional. Tradicional, entendeu? Então, há uma procura por esse tipo de trabalho, né? Porque tem essa coisa espontânea. Que o digital, cara, por mais que você tente, você não consegue. Nem aqueles que acham que vai fazer uma aquarela digital. Aquarela digital não existe. É, então, não existe, né, cara? É os pincéis de aquarela. Vem aprender comigo aquarela no iPad. Eu conheço um professor, me permita falar dele aqui, o Adilson Farias, né? Ele, aquilo que ele faz na aquarela digital, pra ele funciona muito bem, porque ele pinta com aquarela. Ele realmente... Os livros que eu fiz lá da Folha, em 2014, 2015, ele também fez a coleção. A coleção dele ficou lindíssima. Embora ele fez algumas delas digital também. O que ele fez da aquarela ficou espetacular, lindíssimo. Então, ele tem essa bagagem do tradicional. Então, quando ele faz uma demonstração, que eu noto, tá? O que eu percebo daqui. Quando ele faz uma... Ele posta bastante, né? Os últimos estudos que ele teve no Instagram digital. Mas ele consegue simular bem, porque ele conhece o tradicional no papel mesmo, na raça, né? Sim. Então, a galera mais... Me perdoe a honestidade. Mais preguiçosa, digamos assim. Que não quer, porque tem... Sei lá, não quer gastar dinheiro pro papel, porque acha caro, ou porque realmente não tem interesse. Ela acha que indo pro aquarela digital, ela vai estar pulando ou ganhando tempo. Quando, na verdade, é o inverso, tá ligado? Ela tá perdendo tempo. É o inverso, é o inverso. Ela perdeu essa experiência, né? De se aprofundar. Que é o que a gente tava falando, né? Que é fundamental, né? Então, eu percebo que esse mercado de literatura funciona muitíssimo bem. Funciona também o digital, tá? Mas o artista que trabalha tradicional, ele não vai ficar sem trabalho porque ele trabalha tradicional. Isso não pode ser algum, tá? Isso não tem. Cara, muito legal você falar isso, porque coça, né? Um pouco, assim. Eu que já fiz um pouquinho de trabalho tradicional há milênios atrás, né, cara? E nunca... Honestamente, tá, cara? Por mais que eu tenha pintado e feito trabalhos assim pra vender, meio que encomenda, né? Retrato dos outros, esferográfica e tudo mais. Mas eu nunca trabalhei mesmo com ilustração no tradicional. E é uma coisa assim que você fala, pô, cara, é um negócio que eu não fiz e é o que eu gostaria de fazer, né? E aí, falar sobre isso, acho que é legal não só pra mim aqui, mas aí eu me uso como espelho sempre. Que é esse que é o intuito do programa aqui, né? Pra que aquela pessoa que, pô, cara, mas o tradicional é interessante, será que não dá? Aí a pessoa se inspira vendo você fazer e falar desse mercado também, cara. Acho legal, né? E funciona, e eu posso dizer que pra esse mercado funciona. Por exemplo, se você vai trabalhar já no mercado de storyboard, por exemplo, eu acho que o digital é melhor. Porque você consegue editar com mais facilidade. Isso, mais edição. Oi? Mais edição, né, claro. Exatamente. Então, por exemplo, livro didático, quando nós trabalhávamos ali na conexão, funcionava muito bem o... Ali eu só fazia digital. Porque sempre teve muito ajuste, muita correção, muito, né, muita... Muita ajuste mesmo, né? Muita edição. E aí, o tradicional... Não compensa, né, cara? Não compensa. Pra empresa não compensa, né? Então, eu pintava na época da conexão, fazia umas coisas com aquarela, embora ela era muito embrionária ainda, né? Eu fazia por enxerido, assim, que eu era enxerido, gostava, né? Já tinha estudado na época, já em 2008, 2009, com cárcamo e tal, feito um workshop com ele. Então, era algo que eu buscava pra mim, né? Com essa coisa do tradicional. Então, dependendo do mercado, eu acho que o tradicional não vai funcionar. Eu tenho que ser honesto também, né? Isso, é. Se o interessado em trabalhar com essa técnica quer fazer, sei lá, não sei, desenho animado, talvez, não sei. Eu acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Dificuldade, é. Pode ser. Eu fiz um ano e meio, dois, trabalhei com uma produtora do Ceará e lançou um curta. E ele foi, tá sendo premiado aí e tal, depois eu mando pra você o Instagram dos caras lá. E eu fiz tudo com um sketchbook. Na verdade, eu trabalhei na pré-produção, né? Ah, legal. Parte conceitual do começo, né? Exatamente, conceitual. Trabalhando a criação de personagem, fazendo alguns elementos e tal. Na época da Fáulia, mesma coisa, na Fáulia eu trabalhei criando personagem pra séries, né? E aí eu fazia tudo no tradicional também. No tradicional também. Eles compraram pra mim um sketchbook grande, preto, e eu levava meus materiais e desenhava nele, mostrava pro Forne, o Petreca também trabalhava na época. Legal. E eles davam o pitaco deles ali e tal. Um monte daqui, faz outro assim, a Sábia lá, fazia tudo tradicional. Eu fiz, sei lá, de tudo que eu fiz, acho que 2% foi digitário e 98% foi tradicional. Exato. E eu lembro que na época, quando eles me chamaram, foi por indicação do rock, eles falavam assim, eu quero alguém realmente que trabalhe diferente, que não tenha essa coisa do digital tão forte, né? Eles queriam realmente alguém que não tivesse o digital tão presente, né? Que é algo diferente. Então, por isso que funcionou. E só fazendo um gancho já, nessa era que ele estava tendo agora de inteligência artificial, eu acho que quanto mais o artista tiver disso aqui, cara, ele vai sobreviver mais. Total, total, também sinto. Parece que tem um rebote, né, cara? Rebote pro tradicional, quando a tecnologia tá vertiginosa demais, né, cara? É, não só aí, porque acontece, cara, o artista, por exemplo, que tem, o que eu tenho anotado, tá? Poucos artistas, eu poderia citar alguns aqui, que eu realmente trabalho um digital incrível, por exemplo, o Rael Lira, sou fã pra cacete desse cara, ele trabalha as ilustrações dele, ele faz concept, né? Acho que ele mora em Canadá, Estados Unidos, não sei. Eu vi até um, o Paulo Guiness fez uma live com ele, fechada pra turma dele, me convidou pra participer. E o Rael, ele trabalha com digital, só que o estilo dele é tão presente, cara, tão presente, não que a inteligência artificial não consiga fazer, mas a empresa que, de repente, quiser simular o trabalho dele pra um projeto qualquer, ela tem medo até de um processo, por causa da presença gráfica do Rael, por exemplo, sabe? Por exemplo, o Levis, o Levis, ele tem um desenho... É, o Levis também é demais, né, cara? Ele tem um desenho em uma aquarela tão forte, tão presente, tão ele, que se alguém, se alguma empresa qualquer, resolver fazer um projeto, seja ele qual for, com inteligência artificial, simulando o trabalho do Levis, eles vão pensar dez vezes antes de fazer, porque pode tomar um processo pelo estilo, pelos visuais que o Levis usa, tão presente no trabalho dele. Seria o mesmo, seria o mesmo que uma empresa vá fazendo, por exemplo, uma campanha de, sei lá, qualquer aí, e aí ela, na hora de programar, ela programa com signos visuais da Turma da Mônica, por exemplo, aquele estilo de ouro, aquele shape de silhueta de corpinho, do pezinho, das orelhinhas, aquelas orelhinhas grandes e tal. Por que que ela não vai usar aqueles signos visuais? Porque é uma assinatura da Turma da Mônica. Ainda que eles criem outros personagens, aquele signo visual tá muito ligado ao Maurício. Então, quem que vai ser o doido que vai assinar um negócio desse? Não tem condições, né? O traje vai estar muito presente. Então, o que que eles vão recorrer? Pra aquele estilo mais genérico, né? O Disney, o mangá, né? Aquela coisa mais genérica. Esses conceitos de game que são todos iguais, né? Exatamente. Então, a empresa que precisa de dois, três, quatro, cinco, sei lá, desenhistas, que façam esses conceitos nesse estilo, basta ela contratar um cara que mande a digitar lá o que eles querem, o estilo que eles querem, pra gerar em segundos o conceito que eles querem, entendeu? Então, a minha maneira, o que eu tô enxergando, né? Nesse princípio, né? Que ainda é tudo tão novo, né? Sim. E quanto mais personalidade o artista tiver, mais ele vai sobreviver nessa profissão, né? Eu acho. Cara, eu tô na sua também, eu concordo, sim. Concordo e acho que... Eu tenho até amigos que trabalham com ilustra inteligência artificial, né, cara? E o cara só se destacou porque parece muito tradicional o trabalho dele, você vê só que coisa. Porque ele não é esse genérico que a gente tá falando, não parece um concept qualquer, é um trabalho que tem umas manchas, tem umas sujeiras, sabe? Tem um... Aí você fala, olha só, o cara conseguiu dar o pulo do gato aqui, porque aí as próprias pessoas que trabalham com inteligência artificial, foi perguntar pra ele como ele faz. É, então, como é que faz? Aí o cara, não, não interessa. Exato. É claro que nós estamos falando de um prompt, né? Não tem nada de artístico, né? A pessoa não foi lá e... E... Hackeou ali as texturas da aquarela, né, num papel bacana, nem nada, né? Então... Mas, enfim... Eu até conheci recentemente um trabalho de um ilustrador, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas depois eu te mando. Porque ele vai te deixar nos créditos aí, sei lá, no link aí, o link do cara. Que ele trabalha com inteligência artificial, só que o trampo dele é do cacete, velho. É animal, animal. Ah, que bacana. É sempre incrível, assim. Eu te mando depois. Ah, fiquei curioso. Cara. Fiquei curioso. Inclusive aqui uma chuva de referências, né, cara? Que você não conhece muita gente aqui, trazendo muita coisa. Se você não conhece, o Lely vai lá, vai conhecer, né? Ele ainda falou desse concept que até eu fiquei de... Como é que chama o concept que você falou, que trabalha na gringa, brasileiro? Você falou agora que você curte o estilo dele, que é muito marcante? É, não, peraí. Esse eu não lembro o nome dele agora, não é brasileiro, é gringo, mas eu vou te mandar... Não, não, não. Eu tô falando desse brasileiro que você falou antes. Eu acho que é brasileiro, né? Você falou... Ah, o Real Lina. Não, o Real Lina, isso. Não, o Raial é surreal, cara. Ah, legal. Esse eu vou procurar pra conhecer porque eu não conheço. É... Com certeza. Mas os outros todos aqui, alguns deles até tem conversa aqui no canal, né? A gente falou do Cariello, falou do Pietro, quem mais que teve aqui no canal? O próprio Roca já teve aqui no canal. Vou até fazer a menção aqui do Pietro. O Pietro foi o cara mais precoce que eu conheci, assim, cara, nesse meio, assim. O Pietro, trabalhei com ele, como eu falei, na Conexão, né? 2006, 2007, 2008. Depois ele saiu, foi pra uma diversa publicidade. E o Pietro, ele... Cara, eu lembro que quando eu comecei a pintar aquarelo, meu estojo, cara, é um estojo gigantesco com 48 cores, assim. Tinha 10 verdes, 12 azuis, uma coisa absurda, assim. E o Pietro, ele chegava na conexão com o estojinho, o Cotman, 12 cores, com cores repetidas, assim. E eu não entendia muito bem, cara, porque eu não manjava de pintura. Ele já mandava de pintura pra caramba. Então, ele já entendia. Fica até meu abraço pro Pietro aqui. Faz tempo que eu vejo ele. Eu tenho saudade de bater um papo com ele. Ele já tinha uma... Ele era um cara precoce, digamos assim. Porque ele já entendia, muito novo, mais novo que eu, né? Deve estar chegando aos 40 agora, talvez 38, não sei. Mas ele já tinha uma bagagem de pintura muito legal. Assim, hoje eu não sei se ele trabalha... Hoje ele tá tudo digital, né? Não sei se ele pinta ainda. Mas aí um cara precoce, que... Precoce que eu digo, porque ele era tão novinho e já manjava pra caramba, assim. Um lugar absurdo, assim. É verdade. A história do Pietro é muito legal. Essa coisa dele vir lá do interior, do norte, né, cara? E ele contando das cartas aqui. Muito legal. Pra pegar uma bolsa na fábrica. Muito legal. Então, se vocês quiserem conhecer aí, tem nosso podcast Conversa com o Pietro também. Que é mais uma figura importante aí do nosso Brasilzão, né, cara? É isso mesmo. Deixa eu te falar, cara. Então, só pra gente tentar conduzir a galera com uma timeline mais ou menos. Nesse momento que você começou lá falando bastante sobre o período da conexão. Depois você falou ainda já da sua collab criando o estúdio Giz de Cera, né? Com o que o Roca participou, não foi? Isso, Roca... Quer contar um pouco sobre essas paradas, cara? Tanto a conexão, acho que você já contou, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, que a gente falou que tem essa galera bacana trabalhando contigo. E que foi a época que a gente se conheceu, inclusive. Mas fala um pouco do Giz de Cera, como é que era o trabalho de você? Se você trabalhava majoritariamente no digital, você já atuava como diretor de arte no estúdio? Ou se fazia um pouquinho de tudo? Como é que era isso aí, cara? É, quando a gente... Bom, a gente acabou saindo da conexão, nos conhecemos lá, né? E aí, eu já tinha, minha empresa já era aberta. E aí, os caras saíram de lá também e trabalhávamos, então, emitindo nota pela minha empresa, né? Sim, meu CNPJ, né? O que é a empresa, né? O CNPJ. E aí, nesse inteirinho, a gente abriu o Giz e nós éramos focados em livro de idade. Ponto. Focados em livro de idade. Que foi um mercado, né? Hoje eu não sei se tá tão proeminente, mas naquela época era muito proeminente, né, cara? Hoje não tá bom, né? É. A gente pode falar com... A gente pode ser mais categórico mesmo. Pode ser categórico. Tá certo. Eu vou iludir a galera com quem tá aí. Não, vai pro livro de idade. Não, não tem. Não tem mais nada. Exato. Não tem justamente também pela inteligência, tá? Porque agora, o que eles pagavam... Ah, eles tão fazendo também com... Olha só. Pô, claro, claro. A gente tá economizando o dinheiro do cacete que eles investiam. Na produção de um livro, meu bem, na época... Puta, velho. A gente fechava o ano com 500, 600 mil reais, cara, de produção. Era absurdo, assim. A gente pegava, trabalhava... Os quatro trabalhavam... A gente trabalhava full-time. Doze horas por dia. Cada um trabalhando pra cinco, seis editoras ao mesmo tempo. Por isso que entrou... A Fernanda entrou. O que acontece? Meu, vamos contratar alguém. Minha irmã já tinha experiência com... Nessa área. Falei, meu, vamos... Ela trabalhou na conexão também com a gente. Ela falou assim, meu, vamos contratar ela. Ela tava se entrando. E ela entrou pra essa parte burocrática. E aí... Meu, a gente trabalhava pra casa... Meu Deus. Trabalhava muito, cara. A gente era... Novinho, né, meu? É, tem um gás, né, cara? Extra ali, né? Gás, cara. Eu tinha, o quê? Vinte e seis, vinte e cinco, vinte e seis, sete, vinte e oito. Então, meu, hoje eu tô quarenta e tantos e já fico mais... Já quero descansar, né? E na época a gente era loucão. E... E... No Giz, então, a gente trabalhava pra diversas editoras. Cada um pegava um projeto ali, a Fê administrando. E a gente estava trabalhando, né? Ficamos juntos. O Roca foi o primeiro a sair. Ele saiu porque... Na época ele queria dar aula na Quanta. Ele tinha recebido o convite. Isso. E aí ele saiu pra dar aula na Quanta. Permissou o que ele falou na época, né? Mas... E aí depois... A gente continuou trabalhando full time. Na pandemia, a gente sentiu que o mercado ia dar uma... Deu uma bela de uma baixada, assim, significativa. Não, mas vocês ficam, então, até a pandemia trabalhando. Olha, aqui, bastante tempo, cara. Puta, trabalhamos 11... Só com o Giz de Ser, 11 anos. Nossa, bastante tempo. Exato, assim. É. Na pandemia, as editoras cancelaram todos os projetos. Ah, é, cara. Nesse nível mesmo? Nossa. Foi? Nesse nível mesmo? Nível. A gente tinha contratos assinados. Eles cancelaram tudo com medo, né? E a partir dali, a gente falou, peraí. Agora, ficou estreito, né? E o mercado de livro didático nunca mais voltou a ser o mesmo. Ah, o meu irmão. Olha só. Aí, eu fui... Já tava aula, né? Na época da ICS. Foi quando eu comecei a dar aula, né? Mas aí o Giz trabalhou muito bem, cara. O livro didático... Eu lembro que na época a galera falava meio mal, assim. Tinha um certo preconceito. Os próprios ilustradores falaram, Ah, livro didático não é legal, porque pagam... Porque é tudo brifado e tal, mas, não. Pagavam bem. Eu vou falar pra você que eu já trabalho com literatura há um tempo e eu nunca ganhei tão bem financeiramente como na época do livro didático. Livro didático, né? Sim. É, mas eu acho que... Mas eu acho que não sou... Pode falar, pode falar, pode falar. Imagina assim, um livro... Um livro 300 páginas. Isso. Tudo tem desenho. Tudo tem desenho, né? Tudo. Tudo tem muito desenho. Na época, não tinha essa... Tinha que fazer tudo. Então, tinha ensinar a criança a escrever bola. Você tinha que desenhar uma bola, mano. Estrela. Tinha que ter uma estrela. E esses ícones que tinha num livro grande desse, nas centenas de ilustrações, a gente ilustrava uma e cobrava aí só de vinheta, fechava o livro 30 mil reais. 30 mil reais. Tinha que você faz... Tinha que você faz... Não, você faz... Fazia direto. Eu nem fazia rápido. Eu desenhava direto, entendeu? É, vai encontrar no estilo. Eu costumo dizer... Eu costumo falar, cara, e você acho que é a melhor pessoa pra falar sobre isso também. Eu costumo dizer... Agora, no meu curso também, eu conto um pouco sobre isso. Eu já fiz umas apresentações com o Animarkt falando sobre isso também. Que esse momento do didático, né? O meu estúdio, o Estúdio Uds, também trabalhou bastante com didático. Antes dele, já trabalhava também com livro infantil. E lá no Conexão, e antes até do Conexão. Mas o que que eu acho? Eu acho que o trabalho com livros, assim, didáticos, ele faz com que a gente tenha uma oficina ali de soluções, né, cara? A gente vai aprendendo a solucionar o trampo de várias maneiras diferentes e vai refinando. E acaba sendo uma pesquisa também gráfica, né, cara? O que que você acha disso? Livro de idade foi uma escola. Porque uma escola importante... Além desse ponto que você levantou, que é uma questão de agilidade, cara. Porque, assim, o lado artístico, na época, quem trabalhou nesse mercado, ficava meio de lado, assim, ficava mais em produção mesmo. Isso é importante, cara. Porque, bom, você trabalha fixo numa empresa, você sabe que você não pode ser artista o tempo todo, né, Delmey? Total. Você precisa ser mais profissional do que artista, né? Exato, exato. Então, não dá tempo de você... Ah, deixa eu me inspirar aqui agora. Deixa, sei lá, deixa eu fazer uma viagem pra algum lugar que eu preciso de inspiração. Não tem isso, cara. Não, não tem espaço pra isso. Entendeu, meu? O diretor de arte tá lá esperando o seu desenho, você tem que ser profissional e entregar. Ponto. Total. Não tem stop. Entendeu? Então, o que acontece muitas vezes, a galera tá meio mal acostumada, assim, né? De... É. Ela tá querendo... Ah, não. Eu quero ser artista, né? Então, aí você tem que ir pra um outro mercado. Mercado de arte mesmo, de pintura, galeria. E é outra parada. Só que aí, mais uma vez, é interessante ter o lance da pintura, né? Porque isso é valorizado nesse mercado de arte, né? É, total. Não, muito legal. Não, eu acho que essa coisa da eficiência total, e assim, cara, eu acho que tem muitas coisas, nuances do meu traço depois, até pra trabalhar com concept, né, cara? Até com estilos de cenários, designs de personagem na animação, são totalmente... Eu acho que foram totalmente já embrionariamente ali, trabalhados nos diferentes estilos que você acaba criando pros didáticos, assim. Então, acho super legal essa aventura, né? De ter que servir pra esse mercado, ir lá e resolver, que nem você falou aí, super... Essa agilidade, né, cara? Que você acaba adquirindo, né, cara? É, é muito legal. É, então, você não tem espaço pro... É. Não tem espaço pro... Não, não tem muita folga. Você tem que ser profissional. Isso é importante, cara. Eu até diria que dentro desse mercado, do nosso mercado, não adianta você só ser bom tecnicamente, né? Você tem que ser responsável, entregar no prazo, tiver que vir à noite, vir à noite. Se você trabalhar fixo numa empresa, se esse é o espaço físico, né? Esteja lá no horário. Cara, o... Sim. É uma cadeia, cara. Eu lembro uma vez que o editor de arte me explicou como funciona dentro da editora, né? Se eu... Se eu não presto satisfação pro assistente de arte, que normalmente, assim, tem o editor-chefe, ele tem alguns assistentes, né, de arte. Esses assistentes falam com a gente, né? E aí, se eu não entrego, cara, na data pra ele, ele vai ter que dar uma desculpa pro chefe dele, que esse aí vai... Meu, vira uma cadeia, não vai entregar pro diagnóstico, que não vai entregar... Aí não vai chegar no financeiro, que não vai chegar no comercial, vira um negócio assustador. O que vai acontecer? Você não. Eles vão te limar do mercado, cara. Eles vão te tirar do mercado, entendeu? Aí não adianta reclamar que... Ah, pô, não tem emprego, tá difícil. Você é só artista, né? É, não. Que é só esse glamour, né? Eu sigo alguns artistas aquarelistas e tal no Instagram e, cara, não vou negar, é legal. Tem um artista que eu gosto bastante, aquarelista, que mora na Europa, brasileiro, mora na Europa, chamado Eudes Corrêa. E o Eudes, ele parava pra cacete, assim. E alguns alunos já falaram, pô, Cid, eu queria... Eu queria poder, meu, viver o que ele vive ali, né, de estar nos lugares e tal. Eu falei, meu, isso aconteceu de forma orgânica, natural. O trabalho dele levou ele pra lá, né? Mas a pessoa quer viver o glamour, né? Da arte e tal, do reconhecimento. Só que, bicho, eu costumo dizer que isso é um milhão, é que nem um atleta do futebol, voltando um pouquinho do meu passado ali, né? Sim. Tem dezenas, milhares de jogadores de futebol por aí e poucos vão chegar no nível do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, desses caras que poucos vão chegar nesse nível, né? E na arte é a mesma coisa, cara. Esperar que todo mundo vai ter esse reconhecimento. Todo grafiteiro vai chegar no nível dos gêmeos. Total, não. E eu acho que o funil... Não sei, eu tenho a impressão que o funil ainda é mais estreito ainda, né, nessa arte. Porque não tem tanto espaço, assim, né, pra ser artista... Pelo menos eu não vejo, né? A gente acaba saindo do mercado, então é a época que eu pesquisava mais, né? Mas, assim, tem uma profusão de novas maneiras de você se colocar, né, cara? Com a questão da internet, né, cara, de vender curso. Falando em vender curso, eu queria te perguntar o seguinte, você fez curso com cárcamo? Que cursos que você fez, assim... Você sempre pesquisou aquarela? Qual foi o momento que você começou a pintar aquarela, assim? Legal, legal. Vamos lá. Eu estudei... Tive dois professores. O Caribé, como eu já falei no começo do nosso bate-papo, da fábrica, que, por exemplo, ele era um dos poucos artistas ali que trabalhava... Não trabalhava só o super-herói, trabalhava também o Cartoon e tradicional. E aí eu tive um... Uma distância muito grande, isso foi 2001, 2002. Entre 2000 e 2002. Depois o salto foi pra 2014, cara, praticamente. Foi quando eu voltei a pintar, porque ainda quando eu tava lá na... O próprio Caribé me apresentou o cárcamo. Eu lembro que eu estudava lá e ele falou, cara, vou conhecer um artista. Ele tinha um ateliê na Vila Madalena e aí ele foi até o ateliê dele e me levou. Quando eu vi o trabalho do cárcamo, eu fiquei louco. Eu falei, meu, quem é esse louco, né? Aí eu conheci, é que ele é brasileiro e tal. Super gentil com a gente ali, foi muito legal. Só que isso foi em 2002. Aí eu entrei no mercado de livro e tal, tal. Aí eu voltei a pintar com a aquarela por necessidade, cara, que eu sentia que o meu trabalho tava um mais um, sabe? Assim, tava tudo muito engessado. Legal, legal. Parecia... Tudo engessadinho demais, os mesmos brushzinhos durinhos ali do Photoshop. Ainda que tivesse uma gama, uma série de possibilidades, sempre ficava naqueles brushzinhos. Tem o Ctrl Z, tem o Blunt, aquela coisa endurecida. Então, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais. Aí eu voltei, né? Foi quando eu voltei a pintar a aquarela de verdade, assim. Eu inveti uma grana com material e tal. E ali, realmente, eu entrei de cabeça. Estudei com o cara como quatro anos, direto. Pulava um ano, ia pro segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Estudei direto com ele. Aí, depois de um tempo, eu precisava dar uma parada. Hoje eu não estudo mais com ele, né? Dei uma parada pra me enxergar, né? Então, a necessidade veio, o meu interesse pra aquarela, veio por conta da minha limitação na pintura digital. E aí, o seguinte... Agora, por que aquarela? Bicho, porque é imprevisível. Só isso, caralho. Porque, por exemplo, esse efeito aqui, ó... Esse efeito aqui, ó... Desculpa, mexi na câmera, desculpa. Esse efeito aqui, ó... Eu não consigo... Pra eu fazer isso aqui em qualquer outra técnica, de forma orgânica, é impossível. Certo. Não dá, não dá. Simular esse efeito aqui, a de umidade... Uhum. Então, eu me desci o papel, preparei a tinta de forma mais densa e dei uma pincelada. Esse efeito na acrílica, no óleo, eu vou ter que simular isso aqui. Certo. Então, e outra coisa, a aquarela, eu consigo carregar o estojinho no bolso, a tinta seca, uso o borrifador, dou uma borrifada. É prático, né, cara? É prático. Pincelzinho, eu tenho esses pincéis de viagem aqui, cara, que aí eu consigo enfiar no bolso, e aí encaixa assim, fica prático. Então, eu... A aquarela foi também por causa da praticidade. Só que eu reconheço que das técnicas, é a técnica mais difícil de esparar, assim. Não é tão simples, né? Claro, claro. É a que existe mais do interesse da pessoa ali, de realmente comprar o bom papel. Tudo é muito... Tudo faz muita diferença. Qualidade do papel, qualidade da tinta e do pincel. Só que, realmente, uma folha de papel de aquarela profissional, 300 gramas, é caro. 50 é mais de 100 reais. Sim. Um tubo de tinta de 5ml aqui no Brasil tá 150 pau, entendeu? Então, aqui, no Brasil, é tudo muito caro. E aí, fica a dica. É, aqui que é difícil, né? Exatamente. Mas, assim, a sua transição, a sua transição pra trabalhar só com isso, ainda tava no giz de cera? Como é que foi, cara? Você já... Eu tava no giz, em 2014, tava na vinte e pouca trabalhando no giz. Eu trabalhava fixo no giz, foi que eu conseguia pagar o curso com o CAC, trabalhando com o livro didático. Legal. Consegui comprar os materiais trabalhando com o livro didático. Com o livro didático. Só que aí eu fui. Então, o que eu fiz? Eu comecei, aí eu tive que me organizar no meu dia, né? Então, o que que eu vou fazer no meu dia? Eu vou trabalhar só com os livros? Eu não vou ter tempo de pintar. Então, eu acordava cedinho, tomava meu de jejum ali, descia pro trabalho e ia pintar primeiro. Tava, abiscava, treinava aquarela e a partir da tarde, só livro didático. Só livro didático. Aí você foi conciliando. Legal, legal. Fui conciliando. Eu fui aí, exatamente. A minha entrada na literatura foi por acaso, foi porque o Eberson me ajudou. A minha verdade é essa. Eu não tinha nem portfólio, cara, né? Ele, quando ele me indicou lá na Folha, ele falou, Cid, me dá o seu portfólio. Eu falei, não tenho. O que que você tem? Eu tenho isso aqui, Del Rey, pra ser um ameaço com você, eu tinha umas coisas assim, ó. Uns bonequinhos, tá ligado? Umas coisas assim, ó. Eu não tinha uma ilustração pronta. Um troço assim, eu não tinha. Eram umas coisas meio... Eram os estudos, né? Os estudos. Eram umas coisas assim, ó. Bem, bem, quietão. Ele falou, me manda isso aí. Aí eu mandei pra ele e aí ele apresentou lá. Tenho certeza que eu só consegui porque ele usou da influência dele que ele sempre teve lá, né? Que ele trabalhou muitos anos pra Folha. Muito bom. E aí, então eu trabalhei... E aí foi o debut, então. Eu trabalhei junto e com o tempo meio que orgânico, cara. Foi, foi. A transição foi meio orgânica, assim. Foi acontecendo. Tá, legal. Entendi. Muito bom. Cara, é legal. Você tem mais alguma coisa? Você quer falar um pouco do curso, mano? Cara, bom, pincelei aí um pouquinho no começo da nossa conversa. Mais uma vez, se alguém quiser ter interessado a estudar comigo, você tem... Vou mostrar aqui o site enquanto você fala, tá bom? Aqui tá o site do Sidão. O Sidão tá falando enquanto isso aqui pra você conhecer o Sid Meirelles aqui. Vai falando, Sid. É, ela tem o site, ela tem a minha apresentação do curso, eu acho que eu deixo tudo bem explicadinho lá. Mas eu acho que a cereja de todo o curso, além do conteúdo que tá lá, tem os depoimentos da galera que já tava comigo um tempo, é essa nossa... essa nossa proximidade e quando eu falo de mercado com a turma, eu fiz uma live recentemente, eu enfrentei um problema com uma editora da Itália que tinha me pedido um teste pra um trabalho e não rolou o trampo, né? E eles deram uma justificativa lá meio ruim, assim, que eu fiquei bastante incomodado, só que eu achei legal que nem tudo são flores, né? E eu fiz uma live com a minha turma onde eu contei pra eles os detalhes do que aconteceu, né? Porque nenhuma escola faz isso, né? Eu sentia, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu sentia essa necessidade dessa abordagem mais... Como é que você lidar com a editora, né? Como é que é isso, né? Como você apresenta o portfólio, como você conversa, como você faz o orçamento, como é o tempo de produção. Não tem, a gente trabalha mais a parte técnica, né? Então eu trago pra turma, a minha experiência dentro desse mercado quando eu trabalhei no Biro com você, ali na Conexão, no Lioa, e também minha bagagem como freelancer, né? Na literatura. Então essas lives no Instagram, além de eu pôr a mão na massa, a gente bate papo... Tem toda essa sua experiência como diretor de arte, trabalhando com ilustração há tanto tempo, né? É, cara, é super completo, né? Porque além de ter o feedback técnico, ainda tem o feedback profissional, né, cara? De experiência acumulada, aí, né, Cid? É, é isso. Exatamente. Eu senti a falta disso, mano. O meu ponto é que eu queria, eu... num tempo que eu... eu mandava mensagem pros ilustradores e tal, pedindo ajuda e não tinha resposta, assim. Como é que eu faço um orçamento? Eu não sabia, cara. Eu não sabia. eu não sabia cobrar pra uma ilustração ou tempo de produção, se o trabalho tradicional realmente é mais caro que o trabalho digital, como é que isso funciona na cabeça do editor de arte e tal. Então, eu tento trazer um pouco dessa minha bagagem pra... Pra ajudar a galera, né? Aham. Muito bom. E com encontros, né? Então, se o pessoal for fazer o curso ainda tem os encontros, fica próximo aí. Tem até encontro presencial que o Cid comentou, né? É, isso aí. Super legal a ideia, caramba. Super legal, assim. Deu... É impossível, pelo menos pra mim que tem esse background de ter trabalhado um pouco dando aula de pintura, é impossível não ficar com vontade de pintar, né, cara? Porque a gente olha o teu trabalho, assim, super animal. Tô mostrando aqui o portfólio aqui do seu site, tá? Ah, legal. E... 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 Pois, eu acho. Eu não atualizo com tanta frequência. Poxa, cara, mas tá... Deu pra ter uma boa ideia tem esses das baleias aqui. Tem aquele... Um lindo aqui que eu coloquei pra galera ver que é a criançada no balanço. É, foi um livro lindo, né? Esse livro ficou bem legal. Texto da Ana Maria Machado. Ficou bem divertido. Isso. Falando nisso, tem um livro, cara, seu aqui, que a minha esposa comprou e não sabia que a gente se conhecia. Ela comprou pra educação infantil questão do corpo, né? Não sei se você tá ligado. Ah, meu corpo é o corpinho. Isso. A gente tem que ter os bichinhos, né? Pintado em aquarela. Super bonito também. Esse livro foi legal, cara. A Madre C, né? A editora, quando eles me apresentaram esse projeto, a princípio os personagens seriam criancinhas mesmo, né? Menino e menina. Só que é um tema super complexo. Exato. Difícil, né? A questão do abuso sexual, da apresentação da intimidade ali, né? Na fase da criança. E aí eu propus, né? Falei, olha, pra dona da editora, olha, eu sugiro a gente e veio trabalhar com criancinha mesmo, a gente fazia ele formar bichinho, né? Então os personagens... Os bichinhos. Eu crio os personagens, determinam aquilo que vai ser o menininho e a menininha, né? E pra poder ter essa diferença. E... Pô, esse livro é um best-seller, cara. Vendeu pra cá... Eles fizeram agora uma... Eles fizeram uma nova edição do livro, aí eles mudaram o ilustrador, né? Fizeram com o outro ilustrador. Mas esse livro vendeu... Até hoje, psicólogos me procuram... O pessoal usa, né? Já ilustrei outros livros pra outras editoras por causa desse livro aí. Muito legal. Falta a gente ler de novo pra... Agora minha filha tá mais velhinha também. Acho que vale a pena a gente pegar pra dar uma lida uma hora também com ela. Os anos sério... Eu não sabia que tava com a filha do amor. E aí? É, tenho dois filhos, cara. Tenho o Arthur e a Helena. O Arthur tá com seis e a Helena tá com quatro. Ai, que delícia, cara. Muito bom. Eu tenho três filhos. É, família super... É uma coisa que retroalimenta a gente, cara. A gente encontra energia, né, cara? Pra cuidar da família. Não, é real, né? Não é verdade? Parabéns, mano. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz aí. Nem me fala. Que legal saber que... Que tem sincronia, né? Cara, o pai quando fala de... Com outro pai, né, cara? A gente sempre fica feliz, né, Dudu? Agora eu fiquei sabendo que o Elton também tá esperando uma menininha. Falei, poxa, que legal, cara. Muito demais. É bom, muito bom. É outra fase, né, Delphine? Outra fase, outra fase, cara. Mas um motivo pro artista não querer bancar o artista o tempo todo. Ele tem que ser profissional porque tem pouco medo em casa. Tem, exato, cara. É isso aí. Não tem lero-lero, né, mano? Não tem lero-lero. Não tem lero-lero. Você tem que ser profissa. Mesmo aquela época de deslumbre da arte, ele some tudo, né, cara? Isso é só uma... É só uma bobeira, assim, que você viveu como outras modas da adolescência, assim, né? Exato. Eu sempre me incomodava. Desde a época da conexão, cara, com a época do Blogspot, né? Tinha uns blogs e tal. que tinha uma galerinha que postava assim, cara, tirava uma foto da caneca, não é o Orkut, já. Daquela foto da caneca de chá, de café. E a legenda era mais ou menos assim, pronto para virar a noite. É, que coisa maravilhosa, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu nunca vi sentido, cara, daquilo. Falei, cara, onde está a vantagem? E eu vou falar, a maioria daquilo era só pela foto. Duvido que... Era só foto. É só foto. É a geração... É a geração que se desembocou nesse Instagram, né, cara? Que tudo é um... Uma fagulha de... Né? De aparência, assim, né, cara? Exato. Não tem mérito nenhum, cara. Virar a noite, pelo menos ficar doente. Exato, né? Passar a madrugada trabalhando, né? Acordar meio-dia, ferrado, né, cara? Então, é isso, né? Mas se a gente organizar, a verdade é assim. Se a gente organizar, dá para trabalhar de dia, bonitinho, dentro da normalidade. Dá para curtir a família, os filhos, a mãe. Exato, exato. Se você for organizado, cabe tudo isso, né, cara? Exatamente. Muito bom. Deixa eu mostrar o Instagram também. O Instagram... É, o... Exato. O Instagram é o... O dois. Oi? O Instagram... Na verdade, eu tenho três Instagrams. O que eu vou mostrar é o... Arroba Sid Meirelles. Isso. E é o que tem... Ali tem as ilustrações e tal. Eu tenho um outro Instagram, que é o Sidney Meirelles Aquarela. Ali eu não posto ilustrações, só posto os trabalhos de aquarela mesmo. Ah, é? Que legal. Deixa eu procurar esse, então, aqui. Ele tem um... O avatar dele é um... É um jacarezinho. Você tem o link aqui no contato, não? Cara, eu acho que... Cara, não. Acho que não, né? Não lembro. Não lembro. Tá, deixa eu ver. Vê aí. O Sid Meirelles Aquarela, você vai ver o... Tá. O avatar é um jacarezinho. É um do ladinho. O Sidney... Demoro. Sidney Meirelles Aquarela. Ah, já achei. Legal. Ótimo. Bacana. Então, são os dois perfis aqui. Esse aqui não... Esse eu não coloquei na descrição, mas eu acho que vou colocar na descrição ainda, porque vai sair essa conversa ainda. Aí fica disponível pra vocês os dois, tá? Que aqui tem os estudos de aquarela que são mais... Mais pra se refinar ali, né? Pra ficar cada vez melhor, né? Isso. É, exatamente. E aí... Olha que coisa linda esse. Eu tenho o terceiro e esse é fechado, né? Esse é o Ilustre Aquarela. Ilustre Aquarela é o terceiro perfil. Esse é fechado, que é só pros alunos do curso. E é onde eu faço as lives extras, as bate-papo, as demonstrações extras, enfim, nessa página. Coisa linda. Aí tem aqui jacarés, né, cara? Um barco, um monte de coisa legal. É uma figura mais clássica. Coisa linda. Tem os recortes de processo. Bacana. Então aí o pessoal tem um bom recorte aqui pra seguir o Sidney. Tem aqui também esse outro de estudos de aquarela dele, que é super legal também. Eu não sei se eu sigo, mas se eu não sigo é uma falta aqui. Deixa eu ver. Ah, eu já sigo, já. Sigo sim. E é isso. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu costumo perguntar pra galera, é o seguinte. Você é aberto, você recebe mensagem aí, responde a galera, a pessoa pode procurar se tiver dúvida. Pode, pode, cara. Pode. Eu sempre me coloquei à disposição, principalmente pra galera que tá começando, né? Eu, eu, esse último ano aí a gente perdeu o Negreiros, né? Foi o, pra mim foi o meu, junto com o Kárkamo, foi os caras que, digamos assim, alimentou em mim o desejo de ser ilustrador, de ser desenhista, enfim, né? Sim. O Negreiro faleceu há um ano e meio, dois. E o Negreiros sempre foi muito gentil comigo. Quando eu era muito novo ainda, eu trabalhava na, eu estudava na fábrica. Sim. E ele me recebeu duas, três vezes no jornal, ele trabalhava no JT na época, né? Que era do Grupo Estadão. O Jornal da Tarde, ele era cartunista no jornal, ele me recebeu na redação e tal, me deu os originais dele na época. E eu sempre que ficou isso na minha cabeça, assim, pô, ajuda que o Negreiros me deu, se um dia eu chegar, eu for relevante pra alguém, se alguém precisar de alguma ajuda, aí eu sempre estarei à disposição, né? De, sei lá, de... É nosso papel, né? Na educação, assim, de estar ali, né, cara? De apoiar o pessoal, a nova geração, a minha iniciativa com o canal é essa, pra estar próximo do pessoal também, ajudar, né, cara? É isso aí. Então, se alguém quiser bater um papo, só manda uma mensagem lá. Manda uma mensagem em box, né? Legal. No direct aqui, qualquer um dos dois Instagrams, você responde legal, tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, tem esses dois Instagrams, tá? Então, esse aqui é o que ele... O Cid falou depois, que é o Cid Meirelles Aquarela, e o outro é esse aqui, que é o Cid Meirelles, que tem as ilustrações também, pra vocês poderem acompanhar aí. Legal. E aí o site, né? E o site também aqui, do cidmeirelles.com.br, que tá tudo aqui na descrição pra vocês. Cara, você me dá uma licencinha aqui, eu vou fazer o... Vou apresentar as coisas do canal, e aí daqui a pouco a gente volta, e faz as perguntas finais, mano. Tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Então tá bom. Vamos lá, então. Pessoal, vocês estão aqui no... Desenhando com o Del Rey, nessa conversa maravilhosa aqui com o Cid, esse talento, essa aquarela aí maravilhosa, que dá vontade de pintar, né? Mas a gente tem algumas outras conversas aqui interessantes, que vocês podem acompanhar, tá? Então eu vou indicando aqui, vou falando um pouquinho. A última que saiu foi com o Rafael Sarmento, do Digital aí, né? Faz umas ilustrações monstruosamente grandes aí, digital, falando que o PSD é gigantesco, né? Pra Blizzard e tal, clientes como a DC, né? Fazendo capa do Superman. Então, super legal de conhecer o trabalho do Sarmento, conversa super divertida. A Ana Maria Sena, que faz concept pra animação, trabalha com cenário também, character design, né? É uma artista aí de animação, tanto pra publicidade quanto pra entretenimento. O Guilherme Zoli, que é quadrinista independente e também trabalha pra animação, fazendo concept art e character design. Conversa super legal também, vale a pena conferir. A gente tem o Rafael Pa, que tem canal no YouTube e é supervisor de animação e tá aí ensinando no YouTube já há alguns anos. É super legal também a conversa, ele explicando um pouco como funciona o canal, como ele pensa em animação, como é que é ser supervisor, né? Então, essas experiências que a gente tá dividindo. Chico Bela, diretor aí da segunda temporada do Ceninha, que eu tive a honra de fazer parte junto com ele como diretor de arte e foi super legal. Foi uma das primeiras experiências, assim, com série animada mesmo. Foi com a Split aí em 2018, que a gente tava contando aqui mais cedo. Então, vai lá conhecer que vai ser legal também. O Bela já trabalhou com game também, então, né? É um desenho excelente, vale a pena conhecer. E o Fred Hildenbrandt, do quadrinho independente. Fora essas, aqui tem um monte de outras que a gente até já falou aqui, né? Eu não vou apresentar uma a uma aqui, mas tem animação 3D, cara, tem character design, tem diretor criativo, tem até animação de bonecos, puppets, né? Com o Deco Souza. Então, vai conhecer que é legal. Fora isso, a gente tem as lives, lives especiais. As últimas foram lançamento de quadrinhos e falando sobre quadrinhos que foram lançados com o Ed Galileu e o Fernando Depp e a última anterior foi da Vicalil e o Branco, que são velhos da casa aqui já. Vieram comemorar comigo os dois anos de canal. Foi super legal a conversa. E a Animact é nosso grupo no Discord, onde a gente troca informações e faz lives especiais lá sobre animação com o pessoal gabaritado da área. E eu falo sobre arte, o Evanildo sobre animação, o Eude sobre Higgin, então vai lá conhecer se você não conhece ainda. Aqui tem as duas lives falando das oficinas do canal que mudaram o esquema, né? Mas se você quiser conhecer um pouco também, vai lá. Lançamento do Churrasco da Laje do Pacho Urbano, que é outro grande camarada aí também, que os desenhos desse Churrasco da Laje são do Fred Hildebrandt, que tem a conversa aqui também. Então a gente já tem duas maneiras de você conhecer o trabalho do Fred. Aí as 10 lives semanais que intercalam, né? A última que eu lancei foi um desenho aleatório animando o personagem do canal, que é o Bruno. e eu intercalo com o quadrinho ao vivo fazendo o meu quadrinho fan tour aqui com... nas terças-feiras das 13 às 14. E às vezes trago conteúdo novo, às vezes venho aqui para o tutorial, às vezes venho aqui para o Art Review, enfim, eu trago o material novo aqui. Então se você acompanha, fala aí no chat, aproveita para eu saber a sua opinião, o que você gostaria de ver nas terças-feiras, nessas lives das 13 horas, que eu trago aqui para vocês, tá bom? E... não esquece de acompanhar não, que está bem legal. Eu estou fazendo meio que um backstage, né? Da produção do Bruno. Então já a segunda live, a primeira eu animei um trechinho e agora já quase que terminei já. Acho que na próxima já acaba. E aí a gente começa a fazer outra fase da animação do Bruno que eu vou contar nas próximas lives. Então acompanha que vai ser bacana. Esse é o Desenhando como Del Rey, então a gente tem os shorts aqui embaixo, tem todo esse conteúdo bacana, tem conteúdo exclusivo para quem é membro aqui, ó, tá? E aí para você ser membro é bem fácil, você clica em qualquer vídeo aqui, ó. E aí tem aqui o Seja Membro, aqui, ó. E no Seja Membro você tem o feedback do Del Rey, que é a modalidade que está disponível. E lá você vai ter o feedback dos membros, que é uma live que a gente faz para os membros. A gente tem o livro Quatro Tons que você pode levar, você leva junto aqui, você pode levar também independente se você quiser encomendar. Eu mando com uma arte, daqui a pouco eu vou mostrar. E o grupo do WhatsApp para a gente ficar em contato e eu mandar links e referências para vocês seguirem. Então o pessoal que estiver querendo apoiar o canal, tem essas regalias aqui e acessa o conteúdo exclusivo que fica aqui no nosso clube de membros, tá bom? Então o canal foi isso. O legal de ser inscrito é que você tem acesso a tudo isso na comunidade antes, então você vai saber os eventos que vão acontecer. E é isso. Aí a gente tem o Instagram, o meu Instagram está aqui, o Bruno Del Rey Arte, e aqui tem cortes, pílulas que eu posto de tudo que a gente rola aqui no canal. Então, conversa com o Sarmento aqui, eu postei hoje aqui um pedaço aqui dele mostrando a arte que ele fez para o Diablo 4, ele contando como ele foi, difícil que os arquivos eram gigantes, que a arte tinha quase 4 metros para ser impressa num painel gigante. E assim como esse, eu tenho vários outros cortes, tem um corte aqui da Ana Maria Sena falando de um truco de publicidade. Esses cortes eu também posto no Instagram, aliás, desculpa, no YouTube. Então você pode acompanhar pelo YouTube também pelos shorts. O que é exclusivo aqui do Instagram? Eu quase nunca posto esses processos aqui da galera que contribui com o livro. Então se você acompanha e quer contribuir aqui, você pode encomendar o livro e falar qual é o tema que você quer. Eu faço um desenho esferográfico como esse do Gandalf aqui, que pediram para eu fazer um personagem que é muito importante para mim e eu escrevi o Gandalf. Então eu fiz isso, normalmente eu posto com uma musiquinha super legal e com as dedicatórias para a pessoa que me ajudar com a compra do livro. E o que que significa? O que que é o livro, né? É legal falar um pouquinho do livro. Aqui se você for no destaque arte mais livro, tem eu apresentando o livro para vocês. Deixa eu ver se eu consigo desligar o áudio. Não consigo desligar o áudio. Gente, tudo bem. Isso aqui é o 4S, para quem não conhece. E aí o que que acontece? Você consegue ver eu mostrando as páginas do livro aqui. Aí você vai conhecer o livro. O livro é uma coletânea de pinturas da época que eu dava aula presencial de pintura com grafite, aquarela, guache e tal. e é um registro super importante para a minha vida e carreira. Uma época super gostosa. E aí você leva essa coletânea e ajuda o canal. E ainda tem uma arte que você escolhe e aí eu faço para você assim como essas aqui que estão disponíveis no destaque. Várias diferentes aqui para você ver. Então é isso. Falei de tudo. Eu estou para lançar meu curso, né? Aliás, na verdade está lançado meu curso. Eu tenho aqui um short falando do curso no Instagram mas eu vou postar um vídeo que a gente fez promocional falando do curso completamente logo logo aqui no YouTube com o link para você comprar que é um curso completo sobre arte para animação que vai do concept art passando pelo character design e cenários e props. E aí eu vou falando também sobre essa visão geral que acaba sendo um curso bacana para quem quer ser supervisor diretor de arte para animação. Beleza? Então se você se interessar com isso pode mandar mensagem de box que a gente responde e eu falo um pouquinho sobre isso e também acompanhar nossas lives lá na Animact que é o Discord da gente. Tá bom? valeu falei tudo aqui vamos voltar lá para o Cid vamos lá tá aqui e aí Cid tudo bem? Cara, desculpa aí te fazer esperar tanto mas é necessário fazer as propagandas aqui faz parte eu tô super interessado quero conhecer também ah, legal legal cara, é é isso a gente tá aí nessa empreitada aí é muito legal ter você como convidado vou fazer as perguntas finais para você para não te alongar muito aí é cara uma das perguntas que eu sempre faço é a seguinte é você é você na verdade é o significado do que você faz se você considera o que você faz arte se você se você considera arte qual esse sentido pessoal o que é tão importante para você que você acha que não consegue não é que não consegue é que você acabou acabou levando isso para a vida e eu queria que você contasse um pouco isso como uma mensagem para a galera aí cara, para mim eu sou bem prático bem pragmático digamos assim é arte para mim é aquele clichê né a maneira que eu encontrei de me expressar de levar a minha mensagem para o mundo aquele posto todo mas é o meio que eu encontrei cara de ter uma vida mais feliz e eu não queria profissionalmente falando passar a vida inteira numa multinacional apertando o parafuso por exemplo sabe ou até ganhando o bem fazendo qualquer outra coisa assim né então a arte para mim é isso aqui o desenho a gente paga um preço né o preço muitas vezes uma vez eu conversei com o Roca sobre isso né e ele falou postão eu muitas vezes eu sonhei em estar numa multinacional apertando o parafuso né foi o termo que ele usou porque você tem hora para entrar hora para sair um mês de férias e a gente consegue sei lá se organizar dessa forma depois tem a aposentadoria e tal vai descansar né a gente não tem isso a menos que você se organize bem né exato tenha férias mas tem um tem a maneira como você acaba influenciando outras pessoas né eu tenho não só alunos mas alguns seguidores no Instagram que pô você está sempre mandando mensagem dizendo como é importante para ele ter o contato com o meu trabalho como motiva como emociona então tudo isso acaba levando né e de certa forma é uma é uma energia muito legal né uma maneira como a gente se conecta que acaba animando a gente a continuar então e é o meio que eu encontrei cara de ganhar a vida de uma maneira mais prazerosa digamos assim né sem muita ter muita filosofia não cara mas pô mesmo não tendo muita filosofia foi muito certeiro num sentido assim que pra mim é muito tocante que essa coisa de uma maneira que você encontrou de viver a vida mais leve cara é realmente isso né cara é como alivia né a arte alivia um pouco né essa é o tem toda no meu caso como freelancer que toda essa pressão do trampo será que eu vou ter aluno tem essa pressão que a gente carrega mas a gente tem visto aí eu trabalho como freelancer há 14 anos e a coisa sempre funcionou bem desde que você se organiza né então tem a questão prazerosa da arte mas também tem aquele outro lado que eu sempre insisto pra galera no geral da organização profissional de ser profissional mais do que ser muitas vezes mais do que ser artista né seja profissional entrega no prazo trabalha bonitinho tenta ser um diferencial no seu trabalho ultimamente Bruno tem muita tem muito da as pessoas são muito iguais né tudo muito formatadinho naquela coisinha do design que faz sucesso eu até entendo isso né porque aquilo que fez sucesso é mais na cabeça de uma pessoa que tá começando fica aquela coisa assim pô eu acho que eu vou sofrer menos né porque esse formatinho já deu certo né de desenho de pintura de arte e tal mas tenta tenta sair um pouco da caixinha tentar possibilidades diferentes formatos diferentes técnicas diferentes mercados diferentes né pra você eu sou inquieto né já trabalhei com com nível de idade que eu trabalhei fazendo caricatura trabalhei fazendo retrato realista hoje eu trabalho com aquarelo e ilustração sonho em algum momento de repente migrar pro mercado de arte então eu acho que é isso né essa inquietação digamos assim acaba me movendo também né acho que deve morrer a todos nós perfeito super inspirador na real você já deu a mensagem da próxima inquietação que eu costumo fazer pra galera que era isso era passar uma mensagem pra posteridade pros jovens né o que que o que que é legal disso que conselho você daria pra você mesmo assim que você achar interessante quando você era mais novo né então se você quiser complementar de alguma forma aí cara mas já foi super legal o conselho que eu me daria é guarde dinheiro importante porque eu tava 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 eu também trabalhando isso na questão da independência financeira e ele falou é tão importante cara porque se você tem o seu lado financeiro organizado você consegue direcionar melhor as suas oportunidades de trabalho né você pode até dizer não escolher clientes né cara escolher clientes é verdade é topar tudo porque tá desesperado pra comer no dia seguinte né então é importante é fundamental na verdade saber administrar né verdade ficar de olho na tendência de mercado não que você vai ficar pulando daqui ali mas você vê por exemplo que o mercado de idade que eu trabalhava foi minguando depois da pandemia tem que abrir possibilidades né abrir possibilidades é importante não ficar engessadinho num formatinho que pode em algum momento ou outro ruir aí você vai ficar na mão desesperado atrás desse trabalho total e aí essa inquietação acaba voltando às vezes a ter que trabalhar com aquilo que você já trabalhava e não pode inovar não pode criar uma nova uma nova linha de estudo né muitas vezes você acaba ficando engessado mas cara é uma puta mensagem assim vindo de ti assim que tem um trampo diferente que conseguiu fazer um trampo diferente que resistiu aí a pandemia como você mesmo falou e quanto quanto tempo trabalhando com ilustração assim né é super importante e assim cara essa mensagem não é só pra você quando era novo era pra mim é pra mim agora e pra mim no passado também então cara realmente organização financeira é o que falta pra você ser um freelancer né cara porque a gente aprende todos os termos gringos né legais freelancer enfim mas a gente não aprende o básico que é saber lidar com a grana né cara exatamente não quer dizer que se você pegou um job grande agora com uma quantia ótima não quer dizer que o mês que vem você vai ter esse mesmo trabalho daqui dois meses então tem que saber administrar tem que saber administrar ainda vai com o nosso caso que tem uma família ainda exato ainda com família o negócio pega mesmo cara eu só tenho a agradecer Cidão obrigado aí pela presença então mano eu quero convite é um prazer eu quero falar com você pessoalmente qualquer hora vai ter que tomar um café almoço aí pra gente se ver né pessoalmente eu quero ouvir você fazendo as navizinhas de novo na época da conexão eu te agradeço muito pelo convite é um prazerzão estar aqui contigo e sucesso aí pra você pro canal pra sua família tá certo então tá pessoal obrigado aí por assistir até aqui não esquece de seguir o Insta do Cid os dois Insta do Cid que eu vou deixar aqui na descrição vai ver o site cogita fazer o curso porque você vai ter uma imersão artística ímpar aí com certeza com o Cidão aí segue a gente aqui tanto no Instagram quanto ser inscrito aqui do canal e que você vai ter acesso às novidades comenta pra ajudar no engajamento manda pros amiguinhos pra ajudar compartilhando aí tá e é isso até o próximo tudo dizendo quando é o rei e é isso tchau tchau valeu tchau tchau